Cirurgia dentista e também professora de educação física, a vice-prefeita de Barretos, Luciana Costa, colocou no papel algumas das histórias que viveu, driblando as dificuldades de uma vida sofrida e tornando-se deputada federal e, mais recentemente, vice-prefeita de Barretos. E a vice-prefeita de Barretos recebeu amigos e convidados na Praça de Eventos do Norte Shopping para o lançamento do seu primeiro livro. No conteúdo, aspectos relevantes de sua vida pessoal e de sua vida política estão sendo abordados e inúmeros convidados passaram por aqui para contemplar um pouco mais da obra da vice-prefeita, que, segundo ela, é apenas um pedaço daquilo que ela já vivenciou, dando mostras de que no futuro deveremos ter uma outra edição. E quem assegura que outro livro será publicado é a própria autora, que faz questão de salientar que gostou dessa experiência vivida e nos conta um pouco sobre o que a obra traz em seu conteúdo. Conta um pouco da minha história, da minha vida, um pouco de infância, do que eu vivi na política, histórias cotidianas, histórias que qualquer brasileiro tem, enfim, mas talvez com um pouquinho de cuidado, falando da Barretense, falando das pessoas que participaram da minha história com um pouco de amor, mas eu digo o seguinte, eu ainda tenho muito o que contar, ainda muito o que escrever, viu gente? O lançamento do livro reuniu personalidades dos mais variados segmentos, em especial do campo político e classe empresarial, como, por exemplo, o gerente-geral do Norte Shopping Barretos, Ricardo Martins. Essa é a função do Shopping Center, nós temos essa filosofia de estar inserido na nossa comunidade, onde nós temos os nossos equipamentos, e abrir o shopping para isso, para trazer cultura, comunicação, lazer e entretenimento para toda a população. Então, está aí mais um evento acontecendo, agora, da nossa vice-prefeita Luciana Costa, que com certeza é uma grande obra, contar a sua história de vida não seria muito fácil para uma pessoa comum, mas para ela, que realmente tem uma história muito interessante, com certeza vai ser uma boa leitura. Testemunha da trajetória política e pessoal da escritora do livro, o vereador Paulo Correia, também se fez presente, e comentou sobre o que espera encontrar neste trabalho de Luciana Costa. Tudo que ela passou é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, pelo fato da vida dela ser uma vida sempre de lutas, sempre de batalhas, e ela chegou onde chegou pelos méritos dela, porque é uma pessoa determinada. Então, eu estou aqui hoje, tranquilamente, e espero encontrar no livro todas as histórias da vida dela, com a realidade que ela sempre nos contou, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque é uma pessoa muito especial para todos nós barretenses. Várias pessoas esperaram para receber a dedicatória da autora, que informou que a renda obtida com a venda dos livros, será integralmente repassada à Associação das Auxiliares Missionárias Irmãs Bertone, que mantém em Barretos o Asilo Vila dos Pobres. Associação das Auxiliares Irmãs Bertone,